Amor, só amor, a não ser um povo com cana se para... O Presidente de Guilherme, esse padrinho não. E falar de minuto é só cintada. Domingo caceta. Amor, se o Domingo é violento, uma hora chegada cintada na poder. Uma hora cintada na poder. Domingo está matando a mosca. Domingo e bomba no coração que tem. E bomba em suma nós. Você caro, essa hora ninguém é bom. Vou fazer bom bandidasco e tudo. Vou tentar fazer bom bandidasco. Está aqui e vai ser bom os gols mal. Tanto bandidasco como pronto, isso é bom os gols mal. Bom droga, pirri, bom que é gosto. Vou pensar bom como é. Vou não ganhar no mundo. Mundo tudo cabra para você como é. Tudo mentira que vou contar. Nações Unidas condena vós. União Africana condena vós. União Europeia condena vós. Nem seria eu que bandido. Que bom padrinho tudo condena vós. Hein? Presidente de todo lado condena vós. Eu vou ser bandidos. Eu vou ter educação. Eu vou matar colombianos. Eu vou... Dentro da presidência de Guiné-Bissau. Não vamos agora colombianos. Mas aqui para brincadeira. Colombianos traficantes de drogas. Couturcos. Dentro... É isso que eu não contava. Nós chamamos vós a atenção. Eu vou fazer todos os gols mal. Nós chamamos vós a atenção. Eu vou fazer todos os gols mal. Eu vou me atender onde acabou. Eu vou me tiquitar. Eu vou me atender como dar. Eu vou me atender como é por dentro do papia. Eu vou me atender como é. Eu quero comer quando você a gente tá e eu o quê? Eu vou me atender como é. Eu vou me atender como é. Oh скор municipal. Não passa na Guiné-Bissau! Hein? Quem te gosta? Vem assaltar! Vem assaltar! Grupo de gangues, grupo de bandidos! Até o mundo vai cair merda! Se socorro! A vosso povo de Guiné-Bissau! Entende? Cadequim e livre na citrofone! Cadequim e livre para você trabalhar! Cadequim! Quem tem marinha? Vou cantar burgunho a vosso! Se botar burgunho, bá! Vou na pera para o povo, lixo! Vou na pera para o povo, para eu ganhar a eleição! Vou cantar burgunho! É bom! Você que está fazendo graça Guinte de Madem! Guinte de Madem que está burgunho! Quem não contou Guinte de Madem? Se é militante sou! 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 Se é ativista sou! Tudo e cocôs! Tudo e cocô! Tudo na Madem G15 e cocô! Só palhaços que tem aqui partido lá! Bandidos! Bandidos! Vou cair no coração! Nunca vou cair por ganhar a eleição! Vou lidar com os afindidos de carreira! Dinheiro de cachorro! Tenho ódio desde cachorro! Brema camarão! É um homem que o odio! Nunca tira bom tempo!